O progresso nunca pode tardar, permaneço humana, na maior parte. Vou onde o trabalho me leva, uma ilha de ruína, que glamuroso. Eu detesto neve. Preste atenção, olhe por onde andas, cuidado com os arredores. Ah, não estou brincando contigo. A opressão da humanidade te cai bem. Nossa, alguém poderia cobrir este monte de sucata? A lei protege quando está protegida. Tu tens mais truques dentro deste chapéu? Foi o papai quem te deu essa arminha? Tu não és afiada o suficiente. Que noxiano de tua parte. Tu te comportas como um imbecil. Pia, eu considerei todos os resultados. Haja de acordo. Não estás pensando à frente o suficiente. Calado! Deixe a conversa para os adultos. Ao menos dá pra treinar um pouco contigo. Tu bem que podias ter ficado morto. Tu tens uma fórmula para ficar melhor? Quem dá lições aqui sou eu. Minhas lâminas são mais afiadas. Já vi tempestades maiores na minha xícara. Heróis dão alvos tão bons. Tanto tempo perdido em apresentações. Tuas artimanhas se tornaram fardo. Sabe, eu nem acredito em ti. Teus erros iluminam a tua inocência. Mediocredade é a raiz de todo o mal. Quem te deixou sair da caixinha de brinquedos? Hora de cortar tua corda, marionete. Altruísmo é algo tão insípido. Vai lá, guria. E respeite os mais velhos. Que tal se tu provasse do teu próprio remédio? Exterminá-lo seria um prazer. Cuidado, guria. Eu sou o teu futuro. Tão direta como a maioria dos tolos. Diz pra mim. É esse terceiro braço que faz de ti uma gloriosa evolução? Tua revolução deixou de ser útil. Tu és um obstáculo para o progresso. Hora de removê-lo. Tu ficarias mais atraente como um tapete no chão da sala. Sou eu quem protege o rebanho dos lobos. Todos somos monstros. Tu só é da boca pra fora. Teu dono não te ensinou a fingir de morto? Tu não deverias estar de coleira? Você é rápido. Eu sou mais. Pense no futuro ou comece a cavar tua própria cova. Eu sou uma arma. Você é um tipo de... Pudim. Muito brilho e pouco estouro. Olha só. Tá pela hora da morte. Divertidíssimo. Não implore por atenção. É indigno. Não fique de gracinha. Seja útil. No teu caso, a inteligência parece ter sido um acidente infeliz. Tomara que tu ainda ache engraçado quando eu cortar a tua garganta. Suponho que a astúcia varie com a inteligência. Pensar por ti mesmo deve ser bem difícil. A falta de educação é o caminho certo para uma morte feia. Extremos são fáceis. É o equilíbrio que é difícil. Tua ignorância está aparecendo. Encontre a bravata onde puder. Enquanto puder. Resultados dizem mais do que palavras. Tantos cadáveres, tão pouco tempo. Cintos. Vestir-se como uma plebeia está na moda agora. Não procures por coisas que tu não vais querer encontrar. Garoto Ampulheta? O quê? Já tinham usado moleque do relógio solar? Aquele teu brinquedinho não vai ajudar quando estiveres morto. Devo esperar enquanto consultas tuas queridas runas. É tipo olhar para um espelho fajuto e quebrado. Já parou para pensar em como tu viraste órfão? Ah, tua revolução é tão pitoresca. Aqui, cãozinho. Tu poderias, ao menos, morrer de forma civilizada. Eu disse, bom dia. Não leves para o pessoal. Não és páreo para mim. Tu és desprezível. Não reclame. A máquina sempre triunfa. Alvo iluminado. Problema resolvido. Ao menos morra com alguma dignidade. Profissionalismo é assim mesmo. Tu pensou que merecia mais? Pensou errado. O dia ficou terrivelmente ruim para ti. Já caiu no esquecimento. Carnificina e a alta classe sempre andaram de mãos dadas. Isso não foi tão difícil. Isso que estou detectando é medo? Tua estratégia padece de variedade. Cometeste o mesmo erro duas vezes. Hoje não é o teu dia de sorte. Desprezo intermediários. Não tolero atrasos. Queria me parar, é? Acho que não. Se for para fazer, tens que fazer direito. A satisfação não está na matança. E sim, num trabalho bem feito. Profissionais jamais hesitam. Não sou paga para errar. Removo os fortes e vejo os fracos falharem. Não fuja. Desapareça. É assim que se resolve um problema. Não deixo testemunhas. Não, 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 nem, nem. Eu vim para te matar. Na falta de um astro, vai tu mesma. Apenas ordene aquilo que pode comandar. Te tornaste obsoleto. Aquela velharia tua é bem fraquinha a curta distância. Bravata é antônimo de civilidade. Assim como você. Vou furar essa tua bola. Tua afinidade com o tempo só te fez errar mais. Preste atenção, guri. Talvez na próxima tu acertes. Na próxima, leva o mapa. Parece que duas lâminas são melhores que uma. Uma lâmina ágil vence a luta. Mas uma mente astuta vence a guerra. Só fanfarra e nada de execução. Mas, guri, quem liga para esse teu paizinho de Araki? É esse o resultado que tu esperavas? Suponho que morrer é a lição suprema. Deverias ter confiado mais nas tuas armas. Previsão de hoje? Tua morte. Fato engraçado sobre heróis. Eles sempre acabam mortos. Pompas não tem lugar na batalha. É melhor ser autossuficiente do que feita para servir. Boa sorte na tua próxima encarnação. Parece que tu não és o herói afinal. Tu és tão esguapelado. E nem todo alto comando noxiano conseguiu juntar os pedacinhos da Riven de volta. Tesoura, vence, papel. Brinque nas sombras por tua conta e risco. Esta equação química foi neutralizada. Primeira regra dos escoteiros de Bandópolis. Melhore. Parece que nas tuas cartas não deu que tu viverias mais um dia. Ai, que coisinha asquerosa. Toda classe e educação que eu espero de uma Zalnita. Isso foi glorioso. Tá fedendo a ferrugem. Se sangue me impressionasse, eu não seria muito boa no meu trabalho. Nem todo cão merece o céu. Tu eras uma arma? Ai, que dozinha. Macaco velho, macaco morto. A história da tua espada acabou. Existe uma linha tênue entre mortal e morto. Eca, acho que pisei em ti. Foi traição ou incompetência. Lá se foi a bomba. Plantada e podada. O dinheiro deixa tudo mais fácil. Sem cortes de gastos. A ferramenta certa vai para quem tem a bolsa mais pesada. O destino favorece os abastados. Uma verdadeira dama emprega muitos métodos. Matando a bebida. Saúde. Você abusa da minha paciência. Você está no meu caminho. Se esforce mais. Não sou marionete de ninguém. Hora de diminuir o rebanho. Mancidão nunca foi uma virtude para mim. Tu podes fugir, mas isso não vai ajudar. Tu és forte, mas eu sou mais. Eu sou a única arma necessária. A falta de atenção aos detalhes resulta em trabalho tórpido. Eu sou a armadilha. Jamais estive errada. Jovemã. Tchau. Tchau. Obrigado.